Música O governador Carlos Moisés da Silva sancionou o projeto de autoria da deputada Paulinha que permite o uso do nome afetivo de crianças e adolescentes sob guarda provisória durante o processo de adoção O nome afetivo é dado pela família candidata à adoção e conforme a lei poderá ser utilizado em cadastros realizados em escolas e estabelecimentos de saúde, cultura e lazer antes mesmo da conclusão do processo de adoção e da oficialização do registro do adotado O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa por unanimidade entre os parlamentares e a nova lei já foi publicada no Diário Oficial do Estado A criança quando começa o processo de adoção tem uma longa jornada junto da família que a acolhe Eventualmente um processo de adoção ele demora até 3 anos, 4 anos para se concluir Durante esse período a criança ao frequentar a escola, ao posto de saúde sente falta de ser chamada do nome que a família escolheu junto com ela para aquela nova vida Eu acredito que psicologicamente ele vai fazer diferença na vida de quem recebe essa criança e dessa criança também, pela forma como ela participa desse processo de inclusão social